Pelé tem apenas 17 anos e joga pela primeira vez na Copa do Mundo. Diante de milhares de espectadores, ele sente a pressão. E com sua baixa estatura, fica indefeso diante dos adversários, errando muito no campo. Mas felizmente, o Brasil consegue um gol. Na semifinal contra a França, Pelé ainda não consegue se mover livremente. Não sem a ginga brasileira. Depois do primeiro tempo intenso, Pelé conversa com seu companheiro de equipe. No passado, ele zombou o Pelé, mas agora disse. A ginga foi demais. Precisamos disso agora. O segundo tempo começa. Encorajado pelo olhar do companheiro, Pelé acorda. Ele rouba a bola e dribla todo mundo sem hesitar. Agora o campo é dele. De frente pro gol, ele solta um belo chute. E a bola entra. Pelé rasga a defesa francesa com a ginga.